as energias sustentáveis como um dos tesouros do Nordeste, uma das riquezas que nós temos. Portanto, eu gostaria de sublinhar esse aspecto do pensamento do Céus Cortado, que eu acho de enorme importância para rompermos, derrogarmos, não é renunciarmos totalmente, mas revocarmos parcialmente, derrogar, uma parte do pensamento desenvolvimentista que não levava em conta ao seu tempo essa importante temática que tem todos esses impactos que nós estamos vendo tão dramaticamente nessa questão do coronavírus. E nós precisamos, de fato, fazer com que uma perspectiva do desenvolvimento brasileiro e do mundo não seja a volta à normalidade nesse pior sentido. Nesse sentido de nós insistirmos num caminho que ignore a temática ambiental como central do próprio conceito de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele necessariamente, intrinsecamente, ele combate a desigualdade social, combate a desigualdade regional e protege o meio ambiente.